E se você curte sertanejo no batel, coração no batel, você vai conhecer agora Vila Viola, aqui no programa Na Balada. Já tem o formato do coração, tudo quanto é lindo, mas nem tanto faz, porque eu quero mais, eu vou para a noite. E já invadimos hoje, quinta-feira, o Vila Viola, Elô, participado de sertanejo de qualidade, sempre presente, né Elô? Sempre, sempre, sertanejo, quinta-feira, no Vila, não tem esse lugar melhor. Olha, o Vila Viola tem um clima muito bacana, cara, uma decoração, aqui é chique o negócio, né? Decoração maravilhosa, ambiente delicioso, pessoas lindas, música de qualidade, é muito bom vir aqui. E aí, Gailô, nós já estamos em fevereiro, ainda de férias, a aula começa, como é que está? Aula semana que vem, faculdade, dever chama, né? Acabou a festa? Aí a gente dá uma maneirada na festa, a festa nunca acaba. E olha, ainda tem carnaval, para aproveitar um pouco, daí em março, para com tudo, né? Em março tem o Country Festival. Ai, 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 dia 28 de março. 28 no Spotgate, já, o meu já está lá em casa. Isso é verdade, olha, o Country Festival vai parar a Curitiba, e aqui o Vila Viola, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado, em breve, no domingo também. Olha que bacana. Então, vamos circular um pouco mais, para você conhecer Vila Viola, aqui, coração do bateu. E olha, coordenando todo o pessoal aqui no Vila Viola, André, como é que está a pegada aqui no Vila Viola? Olha, a casa está muito legal, está funcionando de terça a sábado, a partir das 10 horas da noite, um público muito bacana. Terça-feira, um dos melhores dias, quinta-feira também a gente está batendo bem forte, em cima das duplas. Hoje, Sardinha e Marcelo, Sandra Alex, venham conferir, está muito bacana, vale a pena. Gente bonita, música gostosa, ambiente gostoso, vale a pena vir conferir. Olha, e o diferencial do Vila Viola, tudo o que ela falou, ele tem um cantinho reservado, cara, com restaurante, tranquilo. E lá também, tem música também, né? Tem música, tem banda, ambiente sobre o tranquilo, uma culinária muito gostosa. Vale a pena vir conferir, venham jantar, a partir das 10 horas, de terça a sábado, venham conferir, vale a pena. Tranquilo lá, três passos pra cá, balada, corte, sertanejo, vai dar tarde, né? Com certeza, Vila Viola. Vila Viola. Já que você me promotou, agora esperimenta, o que é que é a fuga? Tchaca, tchaca, bufugú, será que você é preta? Senta que revida, senta que revida, que é fuga. Legenda por Sônia Ruberti